Ao contrário do que muitos previam, a economia portuguesa não entrou em recessão e nós crescemos no último trimestre de 2022. Crescemos, isso significa que tivemos no global do ano de 2022 um dos maiores crescimentos económicos de que há registro, o maior crescimento económico em 35 anos. Das duas economias da zona euro que apresentaram hoje resultados, Portugal é das seis economias que apresenta resultados de crescimento positivo. Significa isto que na comparação internacional nós fecharemos o ano de 2022 com uma taxa de crescimento que será sensivelmente o dobro do que se registra na zona euro. Será, colocará Portugal como um país que no final de 2022 já recuperou bem dos níveis pré-pandemia, por isso estamos 2,6% acima dos níveis da pandemia de 2019, o que não acontece com outros países. Estes dados do crescimento mostram também, têm uma outra dimensão, é que nos dão mais confiança relativamente ao andamento do ano de 2023. Isto é, o fecho do ano de 2022, sem recessão, sem queda da economia, significa que nós teremos mais capacidade para podermos cumprir os objetivos relativamente ao ano de 2023. A inflação ainda tem valores que são elevados, por qualquer padrão, o que se traduz num desafio para a economia portuguesa, para as famílias portuguesas, para as empresas portuguesas. Mas este sinal do terceiro mês de queda da inflação é um sinal particularmente importante. Importante porque inverte uma tendência de crescimento sistemático da inflação, que foi aquilo que nós assistimos ao longo, desde meados de 2021 e durante o ano de 2022, e dão-nos alguma confiança de que esta trajetória de redução da inflação se prolongue e seja efetiva ao longo do ano de 2023. A leitura global é que nós estamos já, podemos dizer, com confiança que estes dados que pelo terceiro mês apontam para a redução da inflação são consistentes com os objetivos que o Governo tem definidos de uma redução bastante significativa da inflação ao longo do ano de 2023. O ano de 2022 correu acima das expectativas e, sobretudo, o final do ano de 2022, os dados hoje conhecidos, mostram uma economia que escapou àquilo que muitos agouravam que seria um processo recessivo no final do ano e, pelo contrário, mostraram a economia portuguesa a crescer e uma das economias que na zona euro mais cresceu, não só no ano, isso é indiscutível, mas também no último trimestre. E, por isso, isto mostra uma dinâmica da economia portuguesa forte neste último trimestre e com os impactos que isso tem para o desenvolvimento do ano de 2023, que será um ano com crescimentos inferiores àqueles que tivemos no ano de 2022, são essas as nossas projeções, mas o que é importante destacar é que estes dados que saíram em 2022 dão-nos confiança que as nossas projeções possam, que os resultados em 2023 sejam melhores do que as nossas projeções.